O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tchim, 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 porta invisível. Não funcionou. Ah, mas então, hoje vocês vieram aqui porque lembra que marcamos de minerar hoje? Aham. Mas antes, eu vou assistir um vídeo aqui do pessoal pedindo para se inscrever no canal. Então, o pessoal tem que se inscrever no canal, né? É isso aí, tem que se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aham, se inscreve no Lapis Rafael, se inscreve no Duduzinho e também no canal do Mano Pique. E vem aqui, pessoal, vem aqui, vocês estão com fome. Eu estou com muita fome. Pega a geladeira aqui que eu comprei um monte de hambúrguer. Gostei, gostei. Que é isso? Vai limpar a minha geladeira? Não, eu peguei só três, peguei só três. Eu peguei meio pack também. Vocês conhecem já a casa aqui? Não. Ah, eu não conheço não. Aqui a cozinha, ali a sala onde vocês estavam. Aqui tem um pouco de chicletinho. Mas tem um lugar que eu estou muito curioso, Loco. Aqui em cima, né? Vem aqui, o quarto mais bonito. Não, isso aqui, olha só. Tem um túnel. Que túnel. Que casa bonita. Vem aqui. É isso? É uma reforma que deu aqui embaixo. Ah, não consegui jogar você. Vem aqui, pessoal. Eu gostei. Uma parte que eu achei muito, muito sério na sua casa é porque tem um túnel dentro. Olha o tanto de armadura que tem aqui. Aqui é o nosso armazém, é o nosso armário. Tem estoque do Avaritia. É o nosso closet. Então, vocês querem alguma armadura? Só por hoje. Eu vou querer essa mochilinha de zumbi. Deixa eu ver. Eu vou pegar a minha do Avaritia, né? Como sempre. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou usar a minha mochilinha do Avaritia. Olha, essa armadura aqui é de ferro, mas na verdade ela é aquela armadura rosa de doce. É sério? Aham, é porque aqui ela parece de ferro. Também vocês podem escolher uma espada. Eu vou escolher a espada... Olha, eu quero essa armadura aqui. Eu gosto aqui que essa aqui é armadura lendária. Ah, a espada foi pra você. Olha a minha espada. Essa armadura aqui dá pra flutuar com ela. É, você plana com ela. Ela é muito boa. Foi muito rara. É, eu gostei dessa armadura. Mas então, pessoal, eu comprei aqui as picaretas hoje mais cedo. Está aqui na minha mochila. Deixa eu pegar. E eu comprei aquela picareta colorida de raio. Então, aqui, ó. Cadê? Picareta de raio? É, ela solta o raio. Pode pegar aí. Como que solta o raio? Ah, nossa, essa picareta é muito boa. É, eu vou pegar a espada que é igual a ela. E eu vou ficar com a espada que é igualzinha a picareta. Vem aqui, então, vem aqui. Agora que vocês estão equipados em ter comida... Olha, eu não sabia que essa picareta soltava o raio. Ela solta qualquer item. Colorido, solta. Aqui, Duduzinho, a gente vai para o shopping. Uh, o shopping? Aham. Vem me seguindo. É um túnel direto. Cuidado aqui, que tem uma armadilha. Sério? Ó, vem aqui. Tá bom. Aqui, a armadilha é depois desse bloco. Dá um pulo bem alto. Não, eu caí na armadilha. Ela é até aqui. Você caiu. Ainda bem que eu tenho como eu planar. É. Essa é a minha armadura. Eu deveria ter voado. Vem, ó. Esse daqui é o shopping onde vocês podem comprar armaduras encantadas. Uh, olha. E eu estou com uma ideia. O que vocês acham de a gente fazer armaduras? Seria legal. E também? Seria bem legal. Armadilhas também. Hum, armadilhas. É, eu estou vendo aqui que tem um bloco aqui. Esse bloco é muito legal. Dá para fazer armadilha com monstros. Para proteger a casa. Uh, que legal. Então vamos fazer. Mas eu estou sem dinheiro. Precisamos minerar. Uau, ainda bem que ali embaixo tem. Tem aqui. Vem por aqui. É, aí é um buraco sem querer que eu fiz. Eu não... Não, não é nada. Não, não é nada. Vem aqui. Vem aqui. Cadê? Não sei se ficar voando. Sabe que eu não posso voar. Ficar voando. Precisamos falar com o minerador. Porque ele troca diamante por dinheiro. Cadê? Aqui, olha. Olha nele. É ele troca diamante. Então vamos minerar. Deixa eu ver. Uh, é um diamante. Troca por um dinheiro. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar um pack de diamante. Nossa, olha o tanto. Nossa, essa armadura é boa. Olha aqui. Porque eu nunca vou tomar dano com ela. Ela é muito boa. Olha, já estou pegando aqui bastante. Vamos pegar 32. Cada um pega 32. Já vai ser o suficiente. Tá bom. Já estou com quase 30. Olha, essa picareta aqui ela é boa. Porque é tudo instantâneo, né? Pronto, já estou com 32. Ela é muito rápida. Eu peguei o meu. Já vou ir trocando aqui em dinheiro enquanto isso. Enquanto o Duduzinho vai terminando dele. É para trocar os 32 por um dinheiro. Olha, eu peguei... Pode trocar. Já estou terminando aqui já. Já peguei 31. Só o 32. Já estou aqui, olha. Dinheiros em mãos. Money, money, money. Olha o tanto de money que a gente tem. Vai, Duduzinho. Olha, vou trocar aqui já. Já vou trocar. Ah, vocês viram também que tinha barreiras lá de proteção. A gente tem qualquer coisa que pode comprar para proteger. É verdade. Eu vi mesmo. Ah, eu lembrei de uma coisa agora. Bom, cadê o resto do meu dinheiro? Uhul. Consegui diamante aqui, você viu? É, aqui é a máquina de diamante. Ah, então vou aproveitar e vou pegar mais dinheiro. Vamos, vamos, vamos comprar. Vamos para o shopping. Sobe aqui. Vamos, 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 vamos. Ah, é verdade. Tem que subir. Ih, ainda bem que eu subo muito rápido. Eu também. Duduzinho deveria ter pegado a armadura da varítia. Ah, eu deveria ter pegado a armadura da varítia. Agora, qual que a gente vai comprar? Eu vou comprar 32 blocos fantasma. Se alguém quiser pegar uma... Gastar 2 reais em barreira. Eu peguei 48 barreiras. Hum, aí. Vamos, compra a barreira alguém. Ih, eu vou comprar o quê? Pega bloco fantasma também. Quantos blocos? 32? É, 32 pode ser. Não vai usar muito. Eu peguei 16 blocos e 48. Ué? Shhh, meu Pique. Lá, 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 lá. Não acredito que você fez isso, Ló. Vamos voltar para casa que está na hora de fazer a armadilha. Duduzinho, ele está lento. Tadinho, meu Pique. Tem que esperar ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, aqui tem a armadilha. Eu não lembro onde fica a armadilha. Bem aqui onde eu estou. Que armadilha doida. É, essa armadilha que vamos fazer para os monstros. Um buraco. Não, Duduzinho, tem a porta para mim rápido. Só você vai cair. Não. Tá até pé, tá até pé. Vem, vem, vem. Nossa, ainda bem que essa armadura aqui cai muito lento. Ó, eu estava com a ideia, porque a minha casa está sem a porta. Vocês viram que no começo não funcionou a porta invisível. Onde você está indo? Onde você está indo, Duduzinho? Eu vou pegar, eu vou trocar de armadura. Depois você troca. Vem aqui, vem aqui. Ó, bem nessa parte aqui eu estava pensando em fazer a armadilha. Porque os monstros toda noite vêm aqui e entram na casa. Porque está sem porta. Sim. Então, seria bom deixar eles entrar aqui. E bem nessa parte a gente faz uma armadilha com um buraco bem gigante para prender eles. Uh, seria legal, hein. Mas aqui dentro de casa? Dentro de casa. Então tem que cavar bastante. Porque é aqui que eles vêm, os zumbis vêm atacar a gente. Então tem que ser dentro de casa. Ah, vocês tem mais peitoral aí da varítia? Peitoral da varítia? Eu tenho. Olha aqui, ó. A sala não tinha mais. Tá, tem um aí, eu joguei para você. É porque esse aqui ele demora muito para cair. É por causa da bota que cai devagar. Ah, é por causa da bota que tem que ser segurado. Vamos cavar bem fundo. Ou se a gente cavar só esse daqui, podemos prender eles. Eu acho que só até aqui tá bom. Então tá. A gente faz uma armadilha que prende eles. Aê. Pode ser, pode ser. E agora? Ah, e se a gente colocasse lava? Mas não temos lava. E eu tive uma nova ideia. É fazer aqui, ó. Bem nessa parte. Uma passagem secreta. Ó, tô fazendo aqui. E a gente sobe ali na cozinha. E a gente consegue vigiar os monstros, prender eles e atacar. Se a gente quiser também. Nossa, essa aí foi a melhor ideia. Agora vai precisar dos blocos fantasma. Então eu vou pôr bem aqui, ó. Assim. Olha o tanto. Não, aqui vai ficar com pedra. Mas não tem problema. Os monstros não vão identificar que aqui é pedra. Ali. Aqui já é um buraco. Se a gente passar aqui, já caímos. Ah, então é esses blocos que a gente comprou. Aham. Vamos também, pra garantir, como compramos barreiras, colocar elas aqui, pra ficar ainda mais protegida. Então, eu coloquei essas barreiras aí, por causa de escasso, eles consigam passar, ainda tem as barreiras. E agora, vamos voltar aqui na nossa sala de armaduras, porque aqui é um lugar muito seguro e a gente pode ficar esperando. Quando escutarmos barulhos lá na garagem, a gente sobe correndo pra ver. Tem zumbi ali, olha lá, tá vendo ali na janela. Ali embaixo. Ah, vocês não viram. Eu vi zumbi passando. Não, só, só, só. Eu tô vendo daqui. Tem um na garagem. Parece que já apareceram. Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Tá cheio. Que isso? Olha, tá funcionando. Eles tão caindo. Vocês viram que caíram vários já. Ah, a garagem tá cheia de zumbi. Volta, volta, volta. Volta aí eles, fica olhando. Olha aí. Zumbis, pode cair. Parem de cair. Vem aqui, zumbizinho. Vocês são muito fraquinhos, zumbis, pra cair na nossa armadilha. Nossa, olha aqui embaixo, tá lotado. Vamos ver, vamos ver aqui embaixo. Olha o tanto. Olha aqui eles caindo. No camarote de vigia. Nossa, olha como que ficou aqui. A nossa armadilha funcionou. Sim, deu muita hora. Nossa, olha só isso. Eu nem acredito. Com isso, a minha casa e vocês podem fazer isso na casa de vocês também, que vão ficar 100% seguro contra qualquer monstro. Vai cair mais, vai cair mais. Mais um. Vai cair mais um. Vai cair mais um. Vai cair mais um. Dá pra cair de volta da casa toda. Nossa, boa ideia. E mandar eles todos pra lava ou pro Void. Nossa, o Void seria muito legal, né? Seria muito legal. Mas, pessoal, essa daqui foi a nossa aventura de hoje. Fizemos armadilha para os monstros. Se inscreve no canal aqui. Se inscreve também no canal do Duduzinho e no canal do Mano Pink pra não perder nenhum vídeo de ninguém. Porque todo mundo está postando vários e vários vídeos todos os dias. Então, passe lá pra conhecer porque é muito legal também. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! E bom, galera, eu sou o Rafael. E eu sou o Lopers. E se você assistiu esse vídeo até aqui, tem mais duas opções aqui embaixo de vídeos pra você também poder assistir. É só você clicar aqui nesse quadradinho que está aparecendo aqui ou então nesse quadrado aqui, tá bom? E também, para se inscrever no canal, clique nessa bolinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!